Com grande, ó meu Deus Cantarei com grande, ó meu Deus Todos hão de ver Com grande, ó meu Deus Com grande, ó meu Deus Cantarei com grande, ó meu Deus Todos hão de ver Com grande, ó meu Deus Com o esplendor de um rei Em majestade e luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz E as trevas vão fugir Tremer com sua voz Tremer com sua voz Com grande, ó meu Deus Cantarei com grande, ó meu Deus E todos hão de ver Com grande, ó meu Deus Com gerações ele é O tempo está em suas mãos Começo e o fim Começo e o fim Três se formam em um Filho e o fim Filho, espírito e pai Cordeiro e leão Cordeiro e leão Cordeiro e leão Oh, quão grande é, Senhor Cordeiro e leão Tu és grande, ó meu Deus Sobre todo o nome é, Senhor Sobre todo o nome é, Senhor Tu és digno de louvor Eu cantarei com grande, ó meu Deus Sobre todo o nome é, Senhor Tu és digno de louvor Eu cantarei com grande, ó meu Deus Com grande, ó meu Deus Cantarei com grande, ó meu Deus E todos hão de ver Com grande, ó meu Deus Quão grande, ó meu Deus Quão grande Tu és, Senhor Quão grande Tu és, Senhor Quão grande é, Senhor Quão grande é, Senhor Quão grande é, Senhor